Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. O prazer estar na campus, mais um ano, energia incrível. Meu nome é João Paulo Oliveira, sou entusiasta, apaixonado por criptomoedas, criptoeconomia, blockchain. Trabalho em tempo integral com esse universo desde 2013. Já estou na minha terceira empresa trabalhando no segmento. Atualmente eu estou na XP Investimentos ajudando o mercado tradicional a entender o que é criptonomia, o que são as criptomoedas e o impacto que isso vai ter. E quando a gente olha para o mercado como um todo, acho que definitivamente 2017 foi o ano das criptomoedas. A gente teve um aumento de mais de 40 vezes no valor de mercado das principais criptomoedas. A capitalização do mercado total, o que a gente chama quantidade de criptomoedas emitidas, às vezes o valor de cada uma. Em 1º de janeiro de 2017 estava em 17 bilhões de dólares. Em 31 de dezembro estava em 680 bilhões de dólares. Um crescimento de mais de 40 vezes. Acho que foi talvez uma das maiores oportunidades da história para algumas pessoas ficarem multimilionárias e ricas. Eu particularmente conheci muita gente que ficou muito rica nessa mega alta. Ainda que o preço tenha corrigido nesse último mês, a gente teve uma valorização significativa. E aí um dado interessante. Em 20 de janeiro de 2000, desculpa, no final de dezembro de 2017, a gente tinha no Brasil mais investidores operando criptomoedas do que investidores operando ações. Então, esse evento ocorreu no final de 2017. E aí o que é o mais incrível? Um mês depois, 20 de janeiro de 2008, a gente já tinha o dobro de pessoas operando criptomoedas em relação ao mês anterior. Ou seja, final de dezembro, a quantidade de usuários, traders de criptomoedas, tinha empatado com a quantidade de pessoas que operam na Bolsa de Valores. Um mês depois, esse número já tinha dobrado. Então, claramente, a gente está vivendo uma tendência exponencial que vai continuar crescendo muito rápido. Quando a gente vinha no Campus Party há três anos atrás, o interesse por criptomoedas era muito pouco. Hoje, o interesse é massivo. Esse mercado cresceu, as pessoas se falam sobre isso. Você pega um Uber, você pega um táxi. Houve essa consolidação do mercado. E o interessante é que isso aconteceu muito rápido. Desde 2008, quando o Satoshi Nakamoto criou o conceito de Bitcoin, publicou o White Paper, criando uma espécie de dinheiro eletrônico que as pessoas poderiam trocar entre elas sem o intermediário, permitiu que a gente tivesse, talvez, a maior mudança em tecnologia, em ciência da computação, desde o início da internet. Então, assim, é um artigo de cerca de dez páginas, super simples de ler, para quem leu, mas muito difícil de entender as consequências do que esse artigo que o Satoshi escreveu significa. É um artigo absolutamente genial, que qualquer um daqui consegue ler, entender o que ele está querendo dizer. Agora, as consequências da criação do Satoshi é um desafio para todo mundo entender até hoje e como isso vai afetar a sociedade e a economia. Tanto que existe uma discussão dos economistas do que é que é Bitcoin. Se Bitcoin é moeda, se Bitcoin é commodity, se Bitcoin é uma classe de ativos, qual é o papel exato dessa tecnologia nos modelos que existiam, nos modelos que estavam em voga antes de Bitcoin existir. Acontece que o mercado não liga para essas definições. Uma tecnologia exponencial como criptomoedas, independente do que as pessoas estejam falando, estudando, querendo entender, no ritmo do mercado obsoleto, está crescendo muito rápido. A única coisa que o mercado está olhando, a nova geração está olhando, e o mercado está seguindo, é a máquina da confiança distribuída que o blockchain criou. Então, essa tecnologia permite, pela primeira vez, que uma pessoa transacione com outra sem precisar confiar em nenhuma das partes e nenhum intermediário central. Isso é absolutamente inédito na história. A máquina da confiança que o blockchain criou permite que, pela primeira vez, a gente tenha um sistema contábil perfeito, onde você não tenha ajustes, onde você não tenha arranjamento contábil, não tem que fazer uma reconciliação, porque o blockchain garante. Se está no blockchain, você não precisa confiar mais em ninguém. É algo simples, em teoria, mas que tem mudanças muito profundas em como negócios, empresas e pessoas transacionam e fazem comércio. E essa novidade, essa criação do Satoshi, abriu a caixa de Pandora para a criptoeconomia. Foi a inovação ali que abriu, que criou todo o terror e todos os males que vão, o que eu acredito, desromper, destruir ou, pelo menos, mudar radicalmente o sistema financeiro tradicional, legado e obsoleto. Então, a gente está vivendo essa caixa de Pandora, que foi aberta há muito pouco tempo e vai mudar profundamente os pilares dessa sociedade que a gente está vivendo hoje. E aí, essa caixa de Pandora permitiu que, rapidamente, depois do Bitcoin, surgissem milhares de ativos digitais, ativos similares, parecidos com o Bitcoin, mas que muitos têm algumas diferenças. Esses ativos todos, eles já ultrapassam, caíam um pouco, esse número é de três dias atrás, mas o valor de mercado de todos esses ativos somados é de cerca de 500 bilhões de dólares hoje. Isso é muito dinheiro e, principalmente, isso surgiu muito rápido. E o principal, isso não é nem de perto o potencial que essa nova classe de ativos, que essa tecnologia vai chegar. Eu acredito cegamente que esses ativos digitais vão ter um market cap, em alguns anos, na ordem de centenas de trilhões de dólares. Alguns mercados financeiros suportam essa capacidade. Então, a invenção dessa tocha, a criação, permitiu que a gente pudesse criar um mundo todo novo, de uma nova espécie de dinheiro, de uma nova espécie de ativos, de uma nova espécie de coisa que o mundo antigo ainda não conhece. E aí fica uma pergunta, que é uma discussão existencial, que quem está envolvido com isso está passando agora. Será que existem moedas demais? 1.500 moedas, moedas, por que isso? O que é que disso vai continuar existindo? O que é que isso vai continuar virando pó? O que é que é golpe? O que é que é uma tecnologia séria, legítima? Quando as pessoas começam a ver essa quantidade de moeda e uma velocidade de inovação acontecendo tão rápido que a maioria das pessoas não conseguem acompanhar, isso espanta, isso causa um susto. E a primeira pergunta que fica, e eu queria que vocês tivessem uma reflexão, é como é que será que vai ter daqui a um ano? Será que a gente vai ter mais de 1.500 moedas listadas no CoinMarketCap? O CoinMarketCap, para quem não conhece, é um dos principais sites do mundo que lista o valor das principais moedas digitais. O que é que vocês acham? Vai ter mais? Vai ter menos? Se a gente olhar para criptomoedas no modelo que o Bitcoin se propõe a ser, talvez não faça sentido ter milhares, ou milhões, ou dezenas de milhares de criptomoedas. Mas, se a gente expandir o conceito original que o Satoshi criou e pensar no que a gente chama hoje de token, talvez existam milhões de criptomoedas. Talvez uma criptomoeda para cada pessoa, para cada organização, para cada casa de uso. Talvez uma entrada para um evento como esse, uma Campus Party, seja emitida em uma criptomoeda específica. Talvez o que você vai comprar na cantina tenha uma criptomoeda específica, uma criptomoeda específica para game, uma criptomoeda para representar cada ativo que existe hoje no mundo. E no mundo existem centenas de milhões de ativos. Você não tem nenhuma única moeda global. Então, a tendência, na minha opinião, é que sim, que esse número de criptomoedas para aplicações específicas exploda e cada vez a gente vai ter mais. para diversos cenários, para diversos casos de uso, para diversas aplicações distintas. Então, sim, 1.500 criptomoedas é muito pouco. Vão existir cada vez mais. Claro que muitas dessas criptomoedas que existem hoje, elas não têm aplicação nenhuma, não têm propósito, não têm razão de existir. E muitas delas vão morrer. Quando você acompanha a lista dessas criptomoedas, você vê moedas sendo descontinuadas, deixando de existir o tempo todo. E, claro, se você tem uma criptomoeda que ela não existe mais, você perdeu o dinheiro que você tinha e o mercado deixou de atribuir valor para aquele bem que existia no blockchain. Mas hoje a gente está vivendo um momento onde cada vez mais coisas estão acontecendo. Eu tirei hoje esse print, tá? É de um site chamado tokenmarkets.net que ele basicamente lista novos ICOs, ou seja, novas moedas sendo emitidas. E essas moedas, cada uma tem um propósito específico. Seja para financiar uma empresa, um projeto novo em algum lugar do mundo, seja uma aplicação para um universo específico, uma criptomoeda para financiar os movimentos em um jogo novo, por exemplo. E aí a criptomoeda deixa de ter aquele valor originalmente pensado pelo Satoshi de ser um meio de pagamento e pode parecer mais como uma ação. E se a gente pensar, olha, quantas ações existem no mundo? Quantas empresas existem no mundo? Quantas empresas existem no Brasil? Talvez milhões de empresas. Então, se a gente pensar que cada vez mais o mundo tradicional vai ser engolido, vai ser englobado pelo blockchain, a gente pode esperar cada vez mais moedas acontecendo e isso está acontecendo todo dia. Quem acompanha o mercado vê surgir dezenas de novas moedas todo dia para aplicações específicas. Então, no token market lá, tem um monte sendo lançado e qualquer pessoa pode investir, pode comprar, entendendo que essas criptomoedas, elas têm propósitos específicos e muitas delas podem não existir daqui a seis meses, daqui a um ano. E aí, o que eu chamo de criptoeconomia? É uma nova economia que ela é formada por esse ecossistema de criptomoedas. É uma economia global, é uma economia super conectada pela internet, é uma economia que ela é exclusiva hoje de quem é digital, quem não é digital não entende como essa economia está funcionando. Essa economia, ela tem uma nova referência que é o Bitcoin. O Bitcoin é o dólar dessa economia. Se a economia, se o comércio global tradicional, ele é todo baseado em dólar, não importa de onde você está transacionando, a criptoeconomia, ela é toda baseada em Bitcoin. Bitcoin é referência para definir o preço do Ether, para definir o preço de cada ativo e se o Bitcoin sobe, a criptoeconomia sobe toda junta, o market cap todo sobe junto. Se o Bitcoin cai, cai tudo junto, como a gente está vendo agora. E essa criptoeconomia, ela substitui os papéis tradicionais do mercado financeiro, o que era ação, o que era debênture, o que era dívida, os instrumentos adicionais, eles passam a ser tokens. Tokens únicos em blockchain que qualquer pessoa pode negociar, verificar por que ele foi emitido, verificar se aquele token é legítimo, quem está transacionando, por onde e por quê. E Ethereum se tornou a principal plataforma para o que a gente chama de criptoeconomia. Se Bitcoin, ele está servindo como dólar, está servindo como uma base financeira para contabilizar as contas dessa criptoeconomia, Ethereum definitivamente é o combustível, é o petróleo, é a plataforma que move, é o gás que move toda essa economia. Por que Ethereum? Porque Ethereum, ela tem alguns propósitos e ela atinge alguns papéis que o Bitcoin não consegue fazer. O primeiro deles é que o Ethereum, ele é muito bom para você gerar uma nova moeda, certo? Então Ethereum tem uma interface de tokens, tem um padrão que a gente conhece ele pelo jargão de RC20 e nesse jargão, nesse padrão, qualquer pessoa pode criar uma nova moeda em instantes, com um clique e quem comprar essa moeda pode ver na hora quantas moedas daquelas existem, se podem ser emitidas mais, onde essas moedas estão, pode salvar, guardar em uma carteira e ter a propriedade real dessas criptomoedas com você. E tudo isso está acontecendo no Ethereum. Mas o objetivo principal do Ethereum não é ser uma plataforma para criar novas moedas, é ser uma plataforma para você criar novas aplicações na internet. Aplicações que a gente chama de aplicações descentralizadas. Essas aplicações descentralizadas, elas são parecidas com as aplicações da internet tradicional, certo? Só que assim como o blockchain do Bitcoin, elas não dependem de ninguém. Você não tem que confiar num desenvolvedor, você não tem que confiar no Amazon, você não tem que confiar na Microsoft, você não tem que confiar no Google, você tem que confiar somente no blockchain. E ninguém pode nunca parar ou suspender uma aplicação como essa. Quando uma aplicação desenvolvida na plataforma do Ethereum está rodando, ela fica imparável e ninguém, nem quem criou, nem o programador que desenvolveu pode alterar o que foi programado na plataforma. E isso permite que a gente crie um mar de inovações. Então, só para dar um exemplo, no final do ano passado, um desenvolvedor em Ethereum criou um joguinho chamado CryptoKittens. Quem já ouviu falar nesse jogo aqui? Uma parte do pessoal ouviu falar o que é esse CryptoKittens, certo? É um jogo no blockchain que qualquer pessoa pode comprar gatos e os gatos são representados por essas cartinhas aí. Cada cartinha é um gato e você pode procriar esses gatos, só que cada gato ele tem um DNA único. E a procriação desses gatos permite que você crie gatos únicos que eles estão registrados no blockchain e aí vem um novo conceito. Diferente de qualquer jogo que você existiu, diferente de Tamagos, diferente de Pokémon Goal, esse gato ele é realmente seu. Ele pode ser armazenado numa carteira de Ethereum e tá com você e você vender pra um amigo do seu lado. Entendeu? Ele é uma aplicação descentralizada, onde o criador do jogo não é dono de nada. Ele não pode simplesmente tirar o servidor do ar e apagar o jogo ou ele não pode criar um gato fora das regras definidas pelo jogo, assim como o Satoshi não pode criar novos bitcoins, além do permitido pelo blockchain. Assim, o criador do jogo ele não ganha nada especial, qualquer pessoa não tinha. E o que aconteceu com esse jogo quando ele foi lançado? Ele rapidamente virou uma febre na comunidade, você viu usuários comprando esses gatos por 10, 15, 20, 30 mil dólares querendo procriar gatos únicos e exclusivos no jogo e vender mais caro, o que obviamente que não aconteceu, porque ninguém é tão idiota, ele não tem tanta gente rica pra ficar pagando 50 mil dólares por gato de mentira. Mas eu cheguei a comprar gatinho no jogo aí por 10, 15 dólares. Mas independente do jogo, da aplicação, que é meramente conceitual, o que mostra é o potencial de novas plataformas de blockchain pra definir o futuro. Então, isso é uma aplicação conceitual de uma plataforma incipiente que é o Ethereum. Talvez no futuro a gente tenha outros jogos desenvolvidos em blockchain ou pense num Pokémon GO desenvolvido em blockchain onde se você pegar o Pokémon ele de fato é seu e ninguém pode tomar de você, você pode vender pra uma pessoa ou dar ou fazer qualquer coisa sem depender da Nintendo, da Niantic, sem depender do intermediário, com as regras todo o controle da comunidade. Isso é uma nova forma de pensar sobre aplicações web. Uma outra aplicação do Ethereum é uma aplicação chamada Ether Row. Como é que funciona essa aplicação? Ele é um site de apostas, tipo um cassino, onde eu posso depositar um Ether, apertar um botão e esse botão vai gerar um número aleatório e se um número for maior do que eu escolhi eu ganho de volta, se não eu perco. Um site de apostas. Tem um monte de site de apostas por aí. O que é que tem de especial nesse site? Que esse site pelo fato de ele estar no blockchain ele é o que a gente chama de probably fair. Ele é um jogo que ele é justo, que ele é honesto, que não tem como o criador do jogo tá fraudando ele. Não tem como você ser enganado, você não precisa no criador, você não precisa confiar no criador do jogo e você elimina qualquer necessidade de confiar no intermediário. Essas aplicações do Ethereum elas não funcionam na internet tradicional, elas não funcionam na web que a gente conhece. Elas funcionam diretamente no blockchain e hoje pra eu usar essas aplicações a forma mais comum é instalar um pluginzinho pro Chrome, esse plugin chama Metamask, eu conecto isso no meu Chrome e essa interface que eu tô vendo aqui ou a interface do CryptoKittens por exemplo, ela deixa de se conectar na web, na arquitetura servidor cliente tradicional e se conecta direto no blockchain. Se está no blockchain eu não posso ser cortado, eu não dependo de ninguém e eu não preciso confiar. O que é interessante sobre esse Ethereum? Que o Ethereum ele tem uma moeda própria que chama DICE. Essa moeda é uma espécie de ação do Ethereum, certo? E quando a banca, a casa fica ganhando dinheiro com as apostas, quem tem essa moeda também fica recebendo dividendos, lucros em tempo real. Então, esse Ethereum tem um token negociado, atualmente é o token acho que de posição 387 dos maiores e ele está sendo negociado hoje por 2 dólares e 60 centavos. Então, quem tem essa moeda fica automaticamente recebendo ethers em tempo real de todo mundo que está apostando nesse jogo. Isso é bem legal. E você, quando você pensa nesses novos conceitos de aplicação descentralizada como o CryptoKittings e como o Ether Row, você vê novas coisas legais que podem ser feitas. essa aplicação é uma aplicação muito legal, um projeto que se chama Decentraland que o objetivo dele é criar um mundo virtual todo baseado em blockchain e realidade virtual juntos. Você consegue passar o vídeo por favor? O que se você pudesse own the virtual world? Create, develop and trade without limits. Make genuine connections. and earn real money. Decentraland, a fully immersive platform powered by the blockchain. Buy land. Design your experience and transform the way people see the world. Purchase the first ever virtual real estate. Get started today. para quem é um pouco mais antigo esse Decentraland ele lembra um jogo que tinha lá no começo dos anos 2000 chamado Second Life. Então a ideia é similar. Olha, você tem um mundo virtual onde você consegue replicar todo o mundo que existe. Você pode ter uma casa, um terreno construir um campus power virtual onde todo mundo entra e participa. A diferença do Decentraland para o Second Life é que esse de fato é um jogo descentralizado. Ele está no blockchain. Então, se você comprar um pedaço de terra no Decentraland ou se você ir lá e reclamar um pedaço de terra para você, você vai ter um token real seu na sua carteira de Ether, na sua carteira de Ethereum, que garante que aquele pedaço de terra é seu e que você pode vender para uma outra pessoa. Se você tiver um bem, se você tiver uma casa, uma nave, o que você tiver nesse universo do Decentraland, ele de fato é seu. Ele está com você, está no seu celular e ninguém pode tomar de você. Isso é totalmente disruptivo em relação à forma que as aplicações funcionam hoje, da necessidade de você precisar confiar em um terceiro. Isso é totalmente alinhado com o blockchain e com a criptoeconomia onde o poder e o controle estão cada vez mais nas pontas e não em bancos, não em cartórios, não em intermediários centrais. Além disso, tem muita coisa acontecendo no ecossistema de Ethereum. Indo para aplicações mais tradicionais, assim, um detalhe importante, o Decentraland, ele tem um token também, chama MANA, o token, então, se alguém quiser comprar o token e especular sobre se esse projeto vai dar certo ou não, você pode comprar e embora o projeto não tenha sido lançado, você pode participar do projeto como eventual investidor. E ainda para aplicações mais tradicionais, tem um projeto que eu acho bem interessante, que ele se chama Populous, hoje acho que é a vigésima maior criptomoeda do mercado, e o que é Populous? Ele é uma aplicação para antecipação de recebíveis em blockchain, o que é isso na prática? Significa que eu estou vendendo, eu sou um comerciante, certo? Eu sou um comerciante, eu preciso comprar mercadoria e vou vender, ou eu presto serviço para uma empresa esperando ser pago. Se eu estou prestando serviço ou vendi alguma coisa no cartão, eu tenho um recebível. E muitas vezes o comerciante precisa desse dinheiro hoje, ele não pode esperar 30 dias, 6 meses às vezes para receber, ele precisa de dinheiro hoje. Então, o que é que o mercado faz? Você pega esse título de dívida, de recebível, você vende para alguém, vende geralmente para um banco, faz antecipação e o banco vai te cobrar uma taxa de desconto. O que o Populous faz? Ele permite que empresas coloquem esses recebíveis no blockchain, qualquer pessoa do mundo consegue ir lá comprar um recebível desse pagando a taxa de juros que quiser, tudo funcionando com Ethereum e quando a empresa que deve para o comerciante fez o pagamento, quem fez a antecipação automaticamente recebe o dinheiro. Isso é um mercado de dezenas de bilhões de dólares e a Populous está com a solução para isso em blockchain funcionando na plataforma do Ether onde qualquer pessoa pode ir lá e comprar um recebível de qualquer comerciante hoje ele só funciona na Inglaterra qualquer pessoa pode investir mas só comerciantes ingleses conseguem pedir antecipação e o que é mais interessante que isso funciona como uma empresa e você pode comprar uma ação dessa empresa que é um token chamado PPT que é a 25ª maior criptomoeda de negociação que o valor de mercado dela está aproximadamente 70 dólares hoje então isso é uma aplicação tradicional para economia tradicional que está migrando para blockchain e aí vai uma pergunta se a gente vai ter aplicações em blockchain que a internet tradicional não funciona como é que a gente vai conseguir acessar essas aplicações então tem algumas empresas devolvendo browsers para isso status é um projeto que ele permite que as pessoas acessem um navegador direto no blockchain através de uma espécie de whatsapp então é um projeto bem legal que eu investi nele eu super acredito que isso vai acontecer só que aconteceu uma notícia bem relevante nesse mês o telegram que é um maior um dos maiores comunicadores do mundo já anunciou que vai lançar a plataforma de blockchain dela para acreditava que ia arrebentar daqui a alguns anos talvez tenha uma concorrência difícil para enfrentar o telegram enfim você tem coisas como civic acontecendo que é uma plataforma para qualquer pessoa se identificar na internet de forma presencial de forma descentralizada em blockchain então a ideia é cada pessoa com uma plataforma como civic seja dona da própria identidade e possa controlar todos os seus dados no seu bolso numa aplicação de Ethereum então se eu quero me identificar que eu sou eu para campus parry eu posso simplesmente pegar o meu token fazer uma transação em blockchain e provar que eu sou eu com todas as minhas informações histórico médico histórico de crédito certificação do governo enfim o que eu imaginar só que tudo no meu controle de forma descentralizada bom eu mostrei algumas aplicações que eu acho relevante para o cenário de blockchain mas eu queria compartilhar a minha tese investimento e o que eu acredito que vão acontecer com os criptomoedas hoje a gente está vivendo um momento onde a gente está vendo a infraestrutura ser criada então soluções de carteiras plataformas de blockchain meios de pagamento infraestrutura como Ethereum então hoje eu gosto de comprar criptomoedas que elas são infraestrutura são plataformas para algumas coisas que vão ser construídas aplicações como aquele de Central Land como Civic elas podem dar muito certo mas talvez elas estejam antes do momento não é uma coisa que as pessoas vão começar a usar isso talvez ano que vem ou no ano seguinte talvez isso leve alguns anos para virar realidade eu também acredito muito investir em tecnologias que tenham comunidade forte de apoio principalmente comunidade desenvolvedores quando a gente olha para criptomoedas e começa a avaliar novos projetos que a gente acha que vão crescer você vê muita especulação tem muito projeto sem comunidade tem muito projeto que ninguém está desenvolvendo só para dar um exemplo existe uma moeda chamada Dogecoin não sei quem ouviu falar em Dogecoin mas Dogecoin é uma moeda que ela está há dois anos sem uma atualização no código fonte foi uma moeda criada como brincadeira um projeto pessoal e aí vai um monte de gente comprou para brincadeira e aí o negócio foi crescendo crescendo chegava um monte de gente na bolha querendo comprar outras criptomoedas aí via Dogecoin não sabe o que é começa a comprar e esse Dogecoin ele chegou a ter um valor de mercado de mais de um bilhão e meio de dólares é óbvio que esse negócio não vai existir daqui a um tempo então assim antes de comprar alguma coisa é importante entender olha quem a comunidade diz aquilo quem mantém quem usa porque como funciona e o principal qual é a inovação tecnológica qual é a dor de mercado que aquela criptomoeda que você está querendo comprar resolve Bitcoin tem um propósito específico Ethereum tem um propósito específico boa parte das criptomoedas que a gente vê no mercado não tem propósitos específicos e por último a mais importante mas talvez a mais difícil de fazer é essa Rodler não trade se você acredita no projeto se o projeto tem fundamento não adianta você ficar comprando vendendo que você vai perder dinheiro e você só vai pagar feed de corretagem para a corretora criptomoedas são ativos extremamente voláteis que estão passando por imensa especulação no mercado a gente viu agora Bitcoin bateu 20 mil dólares o market cap bateu de tudo bateu 800 bi já está em 450 bi entendeu então quando você vê o valor seu dinheirinho lá derretendo você tem uma tendência muito forte para querer trade dar para vender assim a minha recomendação é se os fundamentos do projeto que você está comprando se você comprou Bitcoin você tinha um motivo para comprar e a porque vai crescer porque vai aumentar não é um motivo forte o suficiente você precisa mais que isso mas você comprou Bitcoin você tem alguma tese investimento por trás certo eu pelo menos eu tenho a minha eu acredito que Bitcoin ele é uma forma de se proteger da economia tradicional eu acredito que é um ativo alternativo eu acredito que ele vai ser um pilar de inovação muito grande no futuro e são fundamentos mas que o preço vai aumentar isso não é um fundamento é uma consequência então se você tem fundamentos para comprar uma criptomoeda assim hold ela e não trade enfim rapidamente aqui para falar de algumas tecnologias que eu acho que estão nessa tese Bitcoin e Ether já falei acho que todos vocês já conhecem já ouviram Zcash é uma tecnologia que eu gosto muito o cofundador o criador do Zcash ele vai estar aqui no próximo palco e o que é que Zcash tem de especial Zcash criou uma tecnologia para blockchain totalmente nova totalmente inovadora chamada ZK Snark que eu consigo fazer uma transação para uma pessoa na minha frente provar que eu fiz aquela transação sem ter nada eu tenho um código eu tenho um hash criptográfico que é uma prova que aquilo ocorreu sem eu mostrar nada para quem foi qual foi o valor é algo mágico quântico que eu espero que o Zucco consiga explicar aqui na próxima palestra enfim NIL NIL é um projeto que eu acredito bastante ele é um competidor do Ethereum com algumas vantagens ou com algumas diferenças e a principal diferença do NIL para o Ethereum é que o NIL ele tem duas moedas não é uma só então você compra uma moeda chamada NIL e automaticamente você fica ganhando outra moeda chamada GAS que ela é usada para pagamento na rede é uma tecnologia bem interessante com bastante potencial e que hoje é a minha criptomoeda preferida minha principal aposta em 2018 EOS é um outro concorrente que tem algumas vantagens principalmente na capacidade de transações por segundo e está indo para a geração pois Ethereum enfim tem muita coisa legal o tempo está acabando estou aberto aqui para responder algumas perguntas se alguém tiver algum interesse enfim a gente está vivendo um dia bem intenso um mês bem difícil para quem tem criptomoedas mas minha recomendação não recomendação que eu não tenho autoridade para fazer recomendação mas o que eu faço eu rodo e assim é seguindo mestre e rodo BTC I trust hold I must tá bom obrigado e a gente tem tempo para duas ou três perguntas pode falar se ela conseguir ajudar a passar o bastão ali ó do esquerdo testando oi opa beleza também sou investidor eu gosto muito das plataformas como a NEO a Ethereum e essa EOS eu queria saber se você tem algum comentário sobre a Ethereum Classic que ela foi o projeto foi abandonado pela Ethereum e foi um time que refez ela e agora comprou uma plataforma focada em IoT queria saber o que você E Ethereum Classic é um projeto que eu tinha muita desconfiança o negócio quando o negócio surgiu e ele surgiu num contexto bem complicado que a gente vai ter tempo de explicar agora mas quando o negócio surgiu putz isso é perda de tempo esse negócio vai afundar incrivelmente o negócio sobreviveu e mostrou uma tese que hoje que eu é tipo assim é impossível destruir um blockchain é impossível destruir uma comunidade o Ethereum Classic me provou isso na época que eu acreditava que o negócio não ia existir só que aí aconteceu uma coisa mais interessante depois embora o Ethereum Classic continue existindo e crescendo eu sempre putz eu não acredito nisso isso não vai pra frente e aí quando eu comecei a entender depois o roadmap dos desenvolvedores meu eu comprei bastante Ethereum Classic quando ele estava 10 dólares eles estão fazendo um monte de coisas legais eles fizeram um cap na quantidade de moedas emitidas então o Ethereum Classic virou finito eles estão com um movimento de roadmap bem interessante estão com foco em novas coisas eles jogam os smart contracts o Ethereum tradicional com um custo internacional maior então assim é uma tecnologia que eu tenho alguma exposição gosto acredito não tanto quanto o Ethereum principal mas sim eu pessoalmente tenho uma pequena posição em Ethereum Classic sim eu acho que um projeto que ele pode crescer ok aqui na na sua direita eu queria saber também sobre Monero, Stellar e Ripple qual o seu feedback sobre elas é complicado que a gente vai pra acaba indo pra questões pessoais Ripple é uma criptomoeda que ela é muito criticada na comunidade você vê muitas haters de Ripple e tal e tal acho que Ripple é uma tecnologia bem interessante tem um motivo de existir a tecnologia pode começar a ser e vai começar a ser mais usada hoje o Santander no Brasil anunciou que vai começar a usar Ripple de forma experimental porém o que é que eu acho na minha humilde opinião você teve uma corrida em cima do token do Ripple que não justifica o preço então assim é um ativo que ele está na minha opinião super avalorizado entendeu Estela era um projeto que eu não acompanhava de perto era um projeto que estava fora do meu radar não acreditava muito e com as mudanças de roadmap foco em ICOs foco em novo tokens e alguns announcements a migração de alguns projetos como o Kim que é uma plataforma de mensagens os caras foram para Estela Estela ganhou uma sobrevida e acho que está na disputa é um projeto que eu não acreditava e assim o crescimento do Estela me surpreendeu você perguntou de outra? qual? ah Monero Monero está em uma classe de criptomoedas que são transações anônimas são similares ao Zcash que é uma tecnologia que tem crescido bastante ele tem o papel de existir muito claro tem uma pergunta aqui aqui no fundo lado esquerdo aqui tudo bom? tudo bem meu nome é Gustavo eu sou investidor também já acompanho há uns dois anos o mercado e desde há um tempo atrás há uns três anos tenho acompanhado o mercado de IoT e a gente tem uma briga um versus o outro dentro da comunidade Iota, Tango, blockchain, Ethereum e Bitcoin o que você pode falar um pouquinho sobre o Iota sobre esse movimento o que você acha disso tudo? acho que Iota é a aposta mais especulativa de todas Iota tem uma comunidade grande ativa e eu só olho para Iota por causa disso eu já comprei Iota vendi porque ele tem uma tecnologia que era diferente do que existia na época isso chamou atenção para mim e principalmente porque Iota tem uma comunidade muito forte então tem muita gente defendendo Iota isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos comecei a procurar ver indicador de busca no Google de Iota estava crescendo eu acabei comprando Iota entrei no ponto de entrada bom saí bem também mas o que acontece eu nunca conheci nenhuma pessoa que entendesse de verdade do Tango que é a tecnologia que funciona atrás de Iota então blockchain eu estudei fui atrás de cada detalhe li código fonte li paper Tango eu não faço a menor ideia se é seguro se cumpre a promessa e mais do que isso eu não conheço ninguém que faça ideia ninguém que eu confie então eu vejo um monte de vídeo na internet de gente defendendo mas com muita pouca propriedade então assim a minha opinião é que eu não tenho opinião se Iota é bom ou não eu acompanho comunidades tem um monte de gente falando que vai subir o negócio vai subir porque a gente compra mas se tem futuro a longo prazo não sei te responder tudo bom é uma preocupação que eu tenho com qualquer criptomoeda ou blockchain no geral se você perde uma um bitcoin com sua carteira tudo bem você tem como recuperar mas vamos vamos supor que você não consiga recuperar esse bitcoin da sua carteira você simplesmente perdeu ela ela nunca mais retorna você perdeu para sempre total não pessoalmente mas para o grupo aquela moeda total por acaso vamos supor que cai a metade dos bitcoins nunca mais ela vai retornar então você perdeu um bitcoin é uma analogia como você está sei lá você é um navegador nos 1500 lá você está transportando ouro do Brasil para Portugal e o marco afundou no fundo do mar no oceano assim aquilo continua existindo continua lá é seu mas você nunca vai conseguir pegar para vender então assim na prática foi perdido e ninguém vai conseguir recuperar e isso tem acontecido muito eu conheço muitas pessoas que perderam chave de acesso a de criptomoedas faz uns três meses um amigo meu tinha um valor expressivo no celular dele estava andando correndo na rua chegou um cara lá de bicicleta tomou o celular levou e provavelmente o cara vai formatar o celular não vai pegar as criptomoedas mas o que importa é que ele perdeu um valor expressivo então sim a segurança com criptomoedas é um topo para uma palestra inteira mas definitivamente é algo que é muito negligenciado por quase todo mundo hoje em dia então o grupo também perdeu a criptomoeda não só ele pessoalmente então aquela criptomoeda nunca vai ser usada por ninguém ela vai continuar existindo no blockchain certo mas ela não vai poder ser movida na prática por exemplo se for bitcoin a gente diz que o bitcoin vai ter no máximo 21 milhões de unidades emitidas mas na prática que podem ser comercializadas vão ser muito menos de 21 milhões por quê? porque muitas são perdidas então assim ela vai continuar registrada mas ninguém vai continuar a usar todo mundo perdeu aquilo tá bom? tem mais uma pergunta tem como é que está o tempo aí eu não consigo ouvir boa tarde excelente palestra parabéns eu como um investidor que não tenho nenhum conhecimento eu queria saber assim como é que o bitcoin está sofrendo ou ele tem ferramentas contra a pressão dos bancos contra a pressão da mídia principalmente aqui no Brasil tudo que vem novo para revolucionar o Brasil eu não sei o que acontece o governo brasileiro é contra tudo é contra Uber contra qualquer tipo de movimento de tecnologia que venha para quebrar essas regras a criptomoeda chegou o governo brasileiro já tomou certas atitudes e foram atitudes muito fortes com pressão todo mundo sabe dos bancos que não gostam não gostam desse tipo de moeda queria saber assim o que a gente pode fazer para o pequeno investidor acreditar nisso aí porque tem uma mídia muito forte dizendo que criptomoeda não serve não vai dar certo que aparece na televisão para os populares bom é uma questão uma questão complexa eu acho que assim criptomoedas já deram certo já se provaram e eu sou da opinião que todo investidor ele deve ter uma pequena posição em criptomoedas quando a gente vai estudar a economia principalmente no tocante a gestão de portfólio existe um indicador que é muito importante que é a correlação entre os ativos do portfólio e tem muita evidência mostrando que por mais conservador que você seja como investidor eu só quero renda fixa eu só quero tesouro direto e tal e tal que é investimento sem risco se eu tiver ativos alternativos o meu portfólio como um todo ele é mais seguro ele é melhor então assim criptomoedas são uma nova classe ativo que eles fazem sentido para todos os investidores e a verdade é que os bancos de investimento os grandes bancos já perceberam isso então quando você vai para as áreas de assets quando vai para a área de investment bank e algumas áreas de banco os caras são megas comprados em criptomoedas porque existe um racional econômico que faz criptomoedas ter muito mais sentido meu quando você vai em um grande banco ele avalia o risco país de quando vai aplicar criptomoedas tem outra matriz de risco e para o banco é importante estar exposto a criptomoedas sim então assim a verdade é hoje todo mundo que entende dinheiro dentro de banco está comprado ou está se posicionando em criptomoedas mas bancos são estões muito complexas e tem gente de banco que o objetivo é garantir que nada mude que nada dê errado e essas pessoas são radicalmente contra criptomoedas porque se um banco está facilitando compra e venda de criptomoedas pode estar ocorrendo a lavagem de dinheiro e o banco ser pressionado pelo regulador então isso acontece a gente vê bancos fechando contas de corretora de criptomoedas não é porque o banco está contra o bitcoin isso é bobagem assim acho que quando se alguém de banco tiver esse argumento meu desculpa deve ser talvez o cara lá da ponta que não entende nada do que está acontecendo com o mundo e que a opinião dele não é nem tão relevante na organização assim as grandes lideranças bancárias globais elas já estão olhando para criptomoedas como investimento sério o que acontece se o banco permite transação criptomoeda o banco está tomando risco porque tem risco de lavagem de dinheiro de fraude que tem muito tem um monte de risco que o banco pota uma multa do regulador o banco pota uma pressão pota uma coisa fechada e o banco não vai tomar esse risco então é o que a gente está vendo hoje no Brasil a gente tem um debate a gente tem uma dicotomia entre liberdade investidores que sabem o que estão fazendo querem tomar risco querem fazer alguma coisa e a gente tem um governo mega processionista que se o banco fizer alguma coisa o banco pode ser processado pelo cliente e ter que devolver o dinheiro entendeu então a gente tem um monte de problema inclusive principalmente regulatório que coloca muita responsabilidade no banco o banco toma risco e o banco não deixa a transação de criptomoeda então assim eu acho que toda essa questão negativa que existe muitas vezes na mídia muitas vezes por banco ela só existe quando existe desconhecimento eu conheço não conheço ninguém que entende de mercado entende de criptomoedas que tem uma posição contrária agora é claro são ativos de extremo risco então quando vê você vê o presidente do banco central por exemplo o Ilan falando mal de bitcoin não é porque ele é burro é porque é um ativo de risco e que só traz problema pra ele entendeu ele tem que falar não compre bitcoin isso é especulativo desculpa se eu tivesse no lugar dele eu ia falar a mesma coisa entendeu se minha mãe quer comprar bitcoin eu digo ó mãe não compra bitcoin não porque se o bitcoin cair de 20 mil dólares pra 10 mil como agora ela vai reclamar comigo então assim a minha avaliação é que são papéis diferentes eu tô muito envolvido com alguns bancos e eu vejo eles muito entusiasmados com criptomoedas embora o papel de algumas áreas dentro de instituições financeiras é ser contra esse tipo de coisa acho que faz parte bom acho que meu tempo acabou muito obrigado pelo tempo de vocês espero que tenham gostado tchau